Toque de manga, ae, best girl! Quem já não viveu um grande amor? Caiu na ilusão de um grande amor Juntei-me em flor, fui toda cor E entreguei-me de corpo e alma Sim, vivi esse delírio bom De amar por inteiro E eu precisava de todo o que era pra sempre Mas o peito abre Vem outros ventos 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 E eu não posso ser assim de forte, uma paixão que eu vou curtir. E eu não posso ser assim de forte, uma paixão que eu vou curtir, uma paixão que eu vou curtir. E eu não posso ser assim de forte, uma paixão que eu vou curtir. E eu não posso ser assim de forte, uma paixão que eu vou curtir. E eu não posso ser assim de forte, uma paixão que eu vou curtir.